Chegou, chegou com cidade, conquistou toda a Bahia E Lula tá com ele, continua a correria É Jerônimo e Lula, tá colado com o povão E a galera chega junto, que pegou, pegou pressão É 13, é 13, é 13, é 13, pegou, pegou pressão É 13, é 13, é 13, é 13, pegou, pegou pressão É 13, é 13, é 13, é 13, pegou, pegou pressão É 13, é 13, é 13, é 13, é o 13 do povão É 13, é 13, é 13, pegou, pegou pressão É 13, é 13, é 13, pegou, pegou pressão É 13, é 13, é 13, pegou, pegou pressão É 13, é 13, é 13, é o 13 do povão E é Jerônimo, o cara é bom, é competente É Jerônimo, que tá colado com a gente É Jerônimo e Lula, que balança o povão E a galera chega junto que pegou, pegou pressão É o treze do povão É o treze do povão Jerônimo e Luna é treze